Campa da Orelha, é o jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira. Sangue no óleo, Campa da Orelha, é o jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira. Sangue no óleo, Campa da Orelha, é o jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira. É o Brasil que eu quero, o que mais brasileiro, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians... Temos que fazer uma virada já feita na história do Corinthians, inclusive na Copa do Brasil, mas o Coringão não para. Temos campeonatos aí, sábado tem o jogo contra a equipe do Botafogo, pelo Brasileirão, aqui na Neuquímica Arena. Terça-feira também na Neuquímica Arena, teremos o jogo contra o Flamengo, já pela Libertadores. E hoje, terminou agora há pouco, o São Paulo ganhou de 1x0 do América Mineiro, e o América Mineiro perdeu um pênalti ainda. Aquele Maidana lá, perdeu um pênalti, perdeu não, ele deu o pênalti para o cara defender. E no momento, 28 minutos do segundo tempo, o Fluminense, que é o favorito contra o Fortaleza, vai fazendo 1x0 lá no Castelão, em Fortaleza. E vamos falar do dia do Corinthians, né? Um dia do Corinthians onde, mais uma vez, tivemos aí uma ameaça a um jogador do Corinthians, né? Acho que todo mundo sabe, através de redes sociais, não vou dizer que deve ser torcedor corintiano ou torcedor do time, mas foi uma ameaça de um indivíduo ao do Queiroz, né? Mais uma vez, do mesmo estilo que foi com o William, com o Cássio, com o Paulinho e com tantos outros jogadores, né? Parece que a galera não aprende, a galera não sabe diferenciar a dor da derrota de ameaçar um jogador porque, na minha ameaça de opinião, teve culpa nenhuma, né? Sendo que o time todo não jogou mal, né? Porque foi aquele escolhido. Enfim, é o novo momento dessa torcida aí que acha que ameaçar os outros vai fazer as coisas mudarem. O Corinthians também está ainda no mercado, né? E um jornalista lá do Paraguai, Bruno Porte, né? Noticiou que o Corinthians fez uma sondagem a Fernando Ovelar, né? Um atleta jovem do Paraguai, de 18 anos, né? Eu lembro desse, não do nome, né? Mas lembro de um menino que estreou aos 14 anos no profissional do SEG e fez um gol. Não tenho muitas referências desse jogador, né? Se é bom, se é ruim. Mas é o jogador que o Vitor Pereira está pedindo, né? Para o Corinthians, para o Duílio ir atrás. Um jogador de beirada de campo. E agora surge esse nome. A informação não saiu aqui do Brasil. A informação veio do Paraguai para cá, tá bom? Então não foi nenhum jornalista aqui do Brasil que deu essa informação. A gente vem e comenta, opine, né? Mas eu não acho que deva ser um jogador. Para mim tem que vir um cara para mudar tudo isso. Raul Gustavo. Raul Gustavo realmente sentiu uma lesão e deve ser não jogar contra o Botafogo. E também vamos falar da Arena, né? A Neoquímica Arena aí com os ingressos parece que já foram todos reservados, né? Não vendidos ainda porque o pessoal faz a reserva. Tem que pagar. Se não paga, volta para o site Fê o Torcedor, né? Mas aparentemente parece que todos os ingressos foram reservados. E volta aquele debate, né? E aí? Será que não chegou a hora de liberar a Neoquímica Arena? De aumentar a capacidade da Neoquímica Arena? Devido a uma demanda totalmente diferente de quando ela foi construída? Lá em 2011? Enfim, o debate está na mesa aí para a gente conversar. Então vem para lá e vem para esse gás. E aí é o cofiel. Deixa sua mensagem. Interaja com a gente aí no chat, beleza? E o que eu posso pedir para vocês é deixar o like, se inscrever e vamos bater mais um papo aqui, beleza? O Resenha com a Fiel é um oferecimento da nossa patrocinadora, pagbet.com. Na PagBet é assim. Você acertou? Está pago. Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção se aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou? Tá pago. Acertou? Tá pago. PagBet.com. Link na descrição do vídeo para que você faça o seu cadastro gratuito. Tá? Em menos de um minuto. Vai lá, se cadastra e já faça o seu primeiro depósito, né? Pode ser o valor mínimo de R$1,00, ou você pode fazer R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$50,00, enfim. Os campeonatos europeus estão de volta, né? Já no fim de semana já começa o campeonato alemão, o campeonato italiano, espanhol, inglês. E aí é mais possibilidades de você ganhar dinheiro por dia, né? Então vai lá, escolhe um joguinho, ganhe R$20,00 aqui, ganhe R$35,00 ali, ganhe R$15,00. E aí no final do mês você tem, ou no final da semana, depende do que você prefere, você tem uma graninha extra ali para pagar uma conta, para dar um rolê, para colocar uma gasosa no carro, para ir no jogo do Corinthians, beleza? Então vai lá, faça o seu cadastro na PagBet, faça o seu depósito e vem ganhar dinheiro aqui na PagBet, fazer da PagBet um segundo emprego aí, uma renda extra para você, beleza? Produção, põe a galera aí, põe a galera para a gente resenhar nessa resenha com a Fiel, nossas lives aqui de segunda a domingo, né? exceto aos jogos do Corinthians e de sábado que tem a live Fanáticos Timão com Marcelino Rocha, beleza? O Raul, boa noite mano, boa noite Raul, ontem que vergonha, ontem foi zoado, viu cara? Foi um dia, sempre quando a gente perde tudo fica ruim, né cara? Não ia ser diferente agora perdendo, ainda mais um jogo de caráter bem decisivo para o Corinthians, né? E o problema pior, né Raul? Foi a atitude dos jogadores, né? Os jogadores não jogaram nada ontem, né? O Endel está indo atrás porque o trio não está funcionando, só estou vendo o Flamengo contratando. Pô Endel, aonde só o Flamengo contrata, irmão? O Corinthians acabou de contratar a Balbuena, Iro Alberto e o Fausto Vera. O Flamengo também contratou três jogadores, Cebolinha, Vidal e trouxe hoje o Pulgar. Não é só o Flamengo que está contratando nós, nós estamos também contratando. É confiável esse perfil? Porque se novo no canal, sim Edu, é confiável, é o nosso canal aqui, né? Enfim, eu confio no meu canal, né? Muita gente que está aqui, devemos ter aí quase 53 mil inscritos que gostam aqui e participam das nossas lives, né? O que eu te faço é venha, conversa com a gente e você vai entendendo como é que a gente trabalha na live, como é que a gente passa as informações e dá a nossa opinião. Quando é que o nosso camisa 10 vai começar a jogar? Quase um ano da volta, não entrou em forma, ainda está... O cara está sem tesão para jogar no Corinthians, não sei se tem alguma coisa a ver com as ameaças. Não vejo evolução nenhuma, os homens são patéticos, mas como não podemos criticar... Não, todo mundo pode criticar, Ricardinho. Críticas, todos os jogadores têm que ter. O que não tem que ter é algo a mais do que as críticas, né? Mas criticar, todo mundo pode. Renan Guchegues, boa noite a todos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Alcione, boa noite. Boa noite, Alcione. Boa noite também para o Isaac. O Overlar joga bem atacante de beirada? É, atacante de beirada. Se jogar bem aí, eu já não sei, Roberto, tá? É um jovem, tem 18 anos. Não tenho nenhuma referência dele. Sei que ele fez um gol logo quando ele tinha 14 anos. Explodiu aí, né? Um jogador de 14 anos fazendo gol. Mas, cara, o Campeonato Paraguai a gente não acompanha muito, né? Tem que dar uma confiança para os olheiros do Corinthians e avaliar se vale a pena ou não, né? João Fernandes, boa noite, mano. Ulrich Duarte, boa noite. A Corintiana Linda também, salve, boa noite. Salve, salve. Luciano, boa noite, mano. É nóis. Isadora, boa noite, mano. Tudo bom com você? Na medida do possível, tudo indo, né? Quando o Coringão perde, não fica muito bom com o nosso dia, não. Engraçado é que os caras vêm ameaçando o Duzo, o moleque corre o campo todo ganhando menos que os outros jogadores. Simplesmente um torcedor modinha. Adiós, o Willian e o Roger Guedes, o gringo, o Luciano. Por que o Coringão vai atrás do atacante do Goiás? Luciano, primeiro porque agora não adianta mais, né? Ele já fez sete jogos pelo Goiás. Não tem como jogar, então você vai gastar um cartucho à toa, né? E uma outra coisa. É uma posição que nós não precisamos, né? Tem o Iroberto agora. A não ser que você mande outro jogador embora. Talvez pro ano que vem até valeria a pena. Flamengo contratando a rodo e é só cara bom. Bom, Fabrício, aí já é uma questão de opinião sua, né? Um exemplo. O Cebolinha é bom como eu acho o Iroberto. O Vidal eu não acho esse jogador zaço que muita gente fala. Um jogador pra mim, no meu ponto de vista, normal. E o Eric Pulgar é a mesma coisa do Fausto Vera. É um jogador de seleção que a gente tem que avaliar aqui dentro. Então, assim, não vejo o Flamengo contratando o primeiro a rodo, que não tá contratando a rodo. E também não é só cara bom. Mantua já tá fazendo falta. Roger Guedes só quer balão no pé. Volta Romero. Seria uma boa, viu? Romero no Corinthians seria uma ótima. Fernando Timão. A Raíssa, membro do canal. Boa noite, vai, Corinthians. Boa noite, Raíssa. Boa noite, mano. Quem está interessado no Ovelar? Isso, está interessado ou não, né? Fez uma consulta, né? Não há interesse ainda. É uma consulta. Mano, Ferreirinha do Grêmio não seria uma boa? Não, não acho. Boa noite pro Renan Gutierrez. Vital, parece que o Corinthians está se treinando. É, tem uma informação aí que parece que o Vasco tem interesse na volta do Vital. Boa noite, mano. Tinha que aumentar mesmo no Pacaembu. Era bem mais acessível quanto a número de torcedores. É, a gente vai de aumentar, mas dá mais ingressos pro torcedor do povão, né? O que seria, no caso, levantar as arquibancadas atrás dos gols, né? Tem uma foto aqui que uma pessoa fez. Como ficaria sem arquibancada móvel? Sem essa coisa de favela, sabe? Zoado. Levantar mesmo uma arquibancada, né? Levantar uma arquibancada. Tem um custo, né? Tem um custo e, logicamente, é bem provável que a arena ficaria, eu acho, interditada por um tempo pra não ter jogo. Então tem que ser tudo isso bem avaliado também, né? Onde a gente ia mandar um jogo? Já que o Pacaembu também está em destruição pra construição, a gente ia jogar na Arena Barueri? Tem que ver isso também. Jogar no Morumbi? Não sei se o São Paulo liberaria, né? Enquanto não trazer um meia, não vai evoluir nada. Mano, o Coins não tem triangulações, não municia os atacantes. Pode ser Soares, porque esse time não vai chutar o gol. O Raul é reforço, zagueiro todo errado. Quando não faz pênalti, arma alguma coisa. Mantô está fazendo muita falta. A Boa Buena pode ir pra você esse ano? Pelo que eu sei, não. Só no que vem. Salve, Mano Brito. Tudo na paz. Tudo certo. Boa noite. Contra o Botafogo, o Timão vai afiado pra dar uma resposta à torcida. Ah, tem que dar, Eduardo. Tem que dar uma resposta na hora pra torcida, né? É um jogo... É aquilo que eu falo. A fotografia antes do jogo do Flamengo. A gente vai levar pro jogo do Flamengo o Corinthians do sábado. Agora, qual Corinthians é do sábado? Não sei. Deixa o Vital no Corinthians, o Vasco não paga ninguém. Aí o Corinthians vai ter que estar bem no jogo do Flamengo. Cuidado, o Flamengo vai ser bom. Eu quero ver o Corinthians pegar essa coisa de meter 3x0 no Maracanã. O Demerson, boa noite, Mano. O Fernando Velar do São Lourenço está vindo. Não, não é do São Lourenço. É do cego porteiro, né? Boa noite, corinthianista. Boa noite, Mano. O professor fala, Mano, que quinta é... Passaram o trator em nós e precisamos de uma quinta. Uma quarta foi ruim. A quinta também foi pesada. Pesada. Olhando a forma do Flamengo e a do Corinthians, que é difícil passar por eles, mas vamos não acreditar, né, Rafael? Vamos acreditar no Corinthians. Pelo menos eu faço isso, né? A diretoria não vai trazer o meio armadura esse ano. Pelo que a gente ouve, parece que não, né? 300, o seu canal vai chegar, vai chegar o ano do seu canal, 300 likes. Daqui a pouco chega. Tem 200 likes agora. A tendência é a galera ir chegando e deixando o like, né? Na medida que a gente vai bater, vai bater no papo aqui com vocês, os likes vão aumentando. Mano, e se por aventura o VP não renovar no final do ano, será que vale a pena vir trazendo todas as indicações deles? Ricardinho, a gente precisa de jogador, cara. E o treinador do momento é o Vitor Pereira. É o Vitor Pereira. É a mesma coisa que o Sampaoli. É a mesma coisa que o Sampaoli. O Sampaoli estava no Atlético, estava no Santos, contrata os jogadores e vai embora. Você tem que saber contratar, né? Mas aí é uma coisa que é herança, né? Se ele não ficar, o outro treinador que vem vai ter esses jogadores no elenco, né? Então, galera, continue participando, continue interagindo aqui com a gente. Vão deixando o like, vamos bater um papo aqui. Salve, Corintina Linda. Salve, Mano. URA fazendo treinos com a bola. Se tá fazendo treinos com a bola, tá fazendo transição, tá? Tá fazendo transição. Vão participando e vão deixando o like, tá? Mano, você acredita na classificação da Copa do Brasil? Acredito, cara. Eu já falei pra vocês. Eu nunca vou duvidar do Corinthians. Nunca vou duvidar. Eu não duvidei contra o Boca Juniors. É lógico. A gente assiste o jogo, a gente pode ter umas análises. Ia ser complicado. Ia ser complicado. As coisas... Iam ser difíceis na Argentina. Mas, cara, a gente classificou. Nós nos classificamos. Então, dia 17 de agosto, eu vou torcer pro Corinthians, como todos os jogos do Corinthians. Lógico, com um pouco mais de apreensão e que o Corinthians faça o resultado. O Corinthians tem todas as condições de reverter, gente. Todas as condições. Em 2005, eu fui no Pacaembu, Corinthians e Cianorte. Muitos de vocês, talvez aqui a idade do canal, já eram nascidos, mas deviam ter o quê? Dois, três anos. Não entendia muito de futebol. Alguns que me acompanham aqui, já são mais velhos, vão lembrar do jogo. O Corinthians tomou 3x0 do Cianorte. Do Cianorte, gente. Que, com todo respeito, é um time lá do Paraná que não tem nada. E, olha, era um time, quer ver, ó? Eu não vou lembrar de cabeça o time do Corinthians, mas eu vou passar aqui pra vocês, tá? Eu vou recorrer aqui. Eu lembro que era o time do Teves. Deixa eu ver se eu pego a escalação aqui, ó. Eu vou pegar a do 5x1, que foi o jogo decisivo, tá? O time do Corinthians. Deixa eu ver aqui. Ó, o time do Corinthians era Fábio Costa, Marinho, Betão, Cebá Domingues e Edson Citta. O Cebá Domingues tinha vindo contratado do Corinthians. Marcelo Ramos, Carlos Alberto, Roger Flores, Gustavo Nery, Carlitos Teves e Bobô. Esse era o time do Corinthians. O Teves chegando, o Roger, Carlos Alberto, o time que foi campeão brasileiro. O time que meteu 7x1 no Santos em 2005. Esse time tomou 3x0 do Cianorte no primeiro jogo. Deixa eu ver se só teve alguma alteração dos jogadores, tá? Quem jogou no primeiro jogo foi Fábio Costa, Coelho, Anderson, o zagueiro, né? Cebá Domingues, o Edson Citta, o Endel, Fabrício, que brilhou também no Cruzeiro, Carlos Alberto, Roger, Teves e Gil. Esse time que eu falei agora tomou 3x0 do Cianorte. Chegou aqui no Pacaembu, fez 5x1. Nos classificamos. Nos classificamos. Corinthians e Goiás, 2008. Alguns já vão lembrar um pouco mais. O Corinthians na Série B. Toma 3x1 do Goiás no Serra Dourada. Chegou aqui no... Acho que o Diogo Rincon fez 2 gols. Ou fez 3 gols. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. É Goiás em 2008. O Corinthians acabou em... Foi em... Acho que em 10 minutos. Em 10 minutos. Estava 3x0 já pro Corinthians. Entrou... Os gols do Corinthians Foram do Diogo Rincon Aos 5 minutos Aos 16 O André Santos Marcou aos 23 E o Herreira Aos 30 Tudo do primeiro tempo Tudo do primeiro tempo Então assim Foi no Morumbi o jogo O time tinha Felipe Carlos Alberto, lateral direito Chicão, William, André Santos Fabinho, Perdigão Lulinha, Diogo Rincon Dentinho e Herreira Assim Na nossa história Nós temos essas Remontadas Eu acredito, cara Eu acredito sim Que a gente tem tudo Pra fazer um jogo Bom Aqui na Neuquímica Arena E sair classificado Tudo pra isso Salve, mano Tamo junto Ontem foi uma negação Mano um alô Aqui pra João Pessoa na Paraíba Valeu, Israel Um abraço aí pra João Pessoa na Paraíba Tamo junto Tem que dar chance Pro Vital Não me importa O resultado do jogo Eu sempre vou estar Apoiando o meu time Isso é ser Corinthians Mano, você acha Que fica certo Ficar zoando Com isso Quando ele perde Já eu Já eu Já não Tenho raiva disso Cada um Em suas vidas Mano E tem que ficar Criticando O Corinthians Não é verdade Mano Por que o Corinthians Não usa arquibancada Que usou na Copa? Isaac, por que aquilo Cara Aí a questão visual Primeiro É zoado Eu fui na Copa do Mundo Eu fui na Copa do Mundo Na arquibancada móvel É zoado É zoado Pra dar um BO Nessas arquibancada móvel Imagina ali 20 mil Fazendo poropopó Não dá Pra dar um BO Se caso um dia For fazer Que levante Fixa Eu já expliquei pra vocês Na Neoquímica Arena Quem foi na Neoquímica Arena Atrás dos gols Tem uns vãos Que você faz assim Você consegue ver lá embaixo O pessoal passando Por que tem aqueles vãos? Porque ali Já foi feito Caso o Corinthians Quiser levantar uma arquibancada Fixa Consegue levantar Aquelas Já tá tudo ali Entendeu? O espaço da pilastra Tem a sustentação É só vir e levantar Mas tem um custo, né? Na minha opinião Totalmente irreversível Placar Arena lotada Time do Corinthians É bem melhor É, gente O que eu O que a gente jogou ontem Tá? Não vai jogar de novo O que a gente não jogou ontem Melhor dizendo, tá? Mano, você não acha Que o primeiro gol do Atlético Não estava impedido? Ulrich Quando eu vi ao vivo Eu achei que estava Tá? Quando eu vi ao vivo Na linha A câmera não ajuda A câmera não ajuda E Eu sou do seguinte ponto Lá na Europa Lá na Europa Eles fazem o seguinte Quando é muito ajustado É gol Vale o que aconteceu Saiu gol Então assim Eu não vou reclamar Da arbitragem não, tá? No ao vivo No ao vivo No ao vivo Me deu a impressão Do cara Do Dudu Tá à frente No ao vivo Depois quando ajusta A linha ali Aí você fica olhando Você fala Puta Caramba Eu acho que tá na condição Então ali Um centímetro pra lá Um pra cá Na dúvida Dá o gol Vai o gol E não foi isso Que fez o Corinthians Perder O juiz um pouquinho Eu achei o juiz Um pouquinho caseiro Mas Não foi isso O Corinthians não jogou Em campo Se não era aquele gol Podia ser outro Do Atlético Eles perderam o gol Na cara Enfim O Atlético Amassou o Corinthians Ontem E o Corinthians Não conseguiu Sair dessa linha Bom Vamos falar do Fernando Ovelar O Corinthians Galera Consultou O Fernando Ovelar Tá Um atacante Do Cerro Porteiro O Vítor Pereira Pediu Um atacante De lado Para a diretoria Alvinegra O jovem paraguaio Fez sua estreia Em 2018 Com 14 anos Marcando um gol Na ocasião Tá Então Esse Fernando Ovelar É do Cerro Porteiro Como eu disse Marcou um gol Com 14 anos de idade Qualquer coisa Que eu falo Pra vocês Vai ser mentira Eu não sei Se o cara é muito bom Se o cara é muito ruim Não tenho nenhum tipo De análise Sobre esse jogador Até porque Nós não acompanhamos muito O futebol paraguaio A não ser quando joga aqui Contra equipes Do Brasil É um nome Que surgiu hoje Não foi do Brasil Notícia A notícia veio Desse jornalista Paraguaio Bruno Ponte Tá Da TV Lá do Paraguai TV Motor Champions É um cara Que deve ter Alguma relevância Ninguém tem 602 mil seguidores A toa E ele fala Que o Corinthians Consultou Então pra deixar Bem claro Pra vocês O que é consultar É apenas Ver O valor Se o jogador Tem interesse Se o Sérgio Portenho Tem interesse Não tem nada demais Não tem proposta Não é porque vai vir Pro Corinthians Tá bom gente Foi apenas uma consulta Por quê O Vitor Pereira Ontem Assim que acabou o jogo O que que ele falou Olha O Não dá pra jogar Roger Guedes e Roberto Eu errei Ele falou isso Na coletiva Eu errei Não dá pra jogar Acho que eu até tenho Acho que eu tenho aqui E passo pra vocês Passo Tenho aqui Eu tenho o salvo aqui Eu vou colocar pra vocês O trecho que ele fala Sobre o que a gente Tá conversando agora E vocês aí Coloquem a sua opinião Tá Então aí A opção Por jogar Com o Roger Yuri Foi minha Portanto Só tenho que assumir A responsabilidade Agora não Não me parece Que consigamos Defender bem Os corredores Desta forma Portanto Pra mim Claramente Não dá Não dá Assim Desta forma Não dá Eles criaram Muitos problemas Criaram As situações De dois contra um Nos corredores laterais Porque nós defendemos Mal A opção Por jogar Com o Roger Yuri Foi minha Portanto Só tenho que assumir A responsabilidade Agora não Não me parece Que consigamos Defender bem Os corredores Desta forma Portanto Pra mim Claramente Não dá Não dá Assim Desta forma Não dá Eles criaram Muitos problemas Criaram situações De dois contra um Nos corredores laterais Porque nós defendemos Mal Defendemos mal Então você viu Eles falaram Que não dá Pra jogar com Roger Guedes E o Roberto Tá Não tô aqui Levantando Ou caçando bruxa Tá Mas É É bem É bem Provável Que o Roger Guedes Jogue no banco Tá O Roger Guedes Fique no banco É No Corinthians Em cima Em cima Do que ele Falou Hoje Na coletiva É bem Provável Que o Roger Guedes Perca A vaga De Titular do Corinthians Por quê Porque ele quer jogadores Que ajudam na marcação Né Ele quer jogador Que recompõe o sistema defensivo Eu não sei como é que ele vai fazer É só o Roger Guedes o problema Na visão dele Foi o que ele falou Não dá Roger e Yuri Pra mim O Yuri não vai pro banco A minha opinião Então Se não é o Yuri Só pode ser o Roger Como é que ele vai jogar O William vai pra esquerda Adson entra pra direita O William vem pro meio Onde joga o Renato Augusto E a gente precisa de um cara Armador E o Corinthians joga com dois moleques Um exemplo Adson e Giovane Ou Adson pela direita O Vital pela esquerda Pra dar essa movimentação E essa velocidade Na recomposição E ajudar Agora é ver o que o Vitor Pereira pensa Nesse jogo contra o Botafogo A gente deve ter Um espelho Do jogo contra o Flamengo Não sei se o Corinthians vai poupar jogador Não sei Depois de ontem Eu colocaria os caras pra jogar Vai Vocês precisam jogar Vocês precisam dar uma resposta pra torcida Né Então não sei Como é que o Vitor Pereira Pensa também Em mudar isso Vital não Agora o Mosquito deve ter oportunidades Mas é que o Mosquito e o Adson Jogam pelo mesmo lado Né Raílson O Adson pra mim Ele ganha essa vaga Ele é o O Décimo segundo jogador O Adson Se você põe o Mosquito Se você põe o Mosquito O Mosquito jogará pela direita Por isso que eu falo o Vital O Vital é pela esquerda O Mosquito é pela direita Mano Tudo indica que o Roger Guedes Pode ser banco já no próximo Sim Tudo indica isso O William tem que ser o meio de criação Eu tentaria Viu O Wendel Eu tentaria Colocar o William como meia Já que o Renato Augusto Tá machucado Tá fazendo a transição Pro campo Mas mesmo assim Até ele voltar Recuperar o seu ritmo Ele já não vinha bem A gente não sabe Se ele não vinha bem Por causa dessa lesão Ou porque ele realmente Não tava num momento bom Mas vamos lembrar Muitos torcedores também Estavam criticando O Renato Augusto Pelas atuações Então o Wendel A gente tem que tentar Alternativa Dentro do nosso grupo Dentro do nosso grupo Quem tem mais característica De ser um meia Apesar que não é É o William É testar Ou Ou o Corinthians No caso o Corinthians Não O Vitor Pereira Ouse E pegue o Biro da base E põe o moleque Pra jogar ali como meia Pode fazer isso Não tem nenhum empecilho Que não faça isso Ele pode fazer Mas eu acho Hoje bem difícil Mas tinha canal Dono Cavani Como certo no Corinthians Vamos A gente nem tá falando Do Cavani Nem Alex Nem estamos falando Do Cavani O Cavani Nem é mais Falta Nem mais assunto Boa noite a todos O máximo Não tem uma imagem Não sei Mas essa é a imagem De como ficaria a arena Fechada Sem arquibancada móvel Tá bom? Lógico, isso aqui foi uma pessoa que fez Não é projeto, não é nada É que eu achei interessante Olha como fica bonita Eu achei interessante Quando eu vi essa foto Fica bonita a arena toda fechadinha Não é feio Como aquelas arquibancadas Modulares Ficaria assim E dentro do campo Já a visão do campo Ficaria desse jeito Como foi Aqui é uma foto Deve ser utilizada na Copa do Mundo Das arquibancadas Lógico, algum efeito Para fazer o estádio Todo ali fechado Aqui estão vendo que tem Ipera, tudo aqui em cima Meio que fechado Ficaria legal Ficaria bonito Você levaria Você levantaria Mais a capacidade Para quase 70 mil pessoas Na Neoquímica Arena Com uma arquibancada Atrás dos gols Na Norte e na Sul Mas teria que fechar Teria que fechar desse jeito Teria que ser desse jeito Teria que deixar fechado Nada de arquibancada Móvel Arquibancada Levantada É É uma coisa que Muitos torcedores do Corinthians Estão levantando Eu já passei aqui A minha opinião Para vocês Eu acho que Antes de levantar Antes de levantar Gastar um dinheiro Eu Tentaria Tirar as cadeiras Do setor sul Você ganha muito mais No mínimo Quase 55 mil pessoas Só de tirar a cadeira Porque assim Se for levantar Uma arquibancada Como muitos torcedores Eu entendo O torcedor Porque ele quer ir no estádio Eu entendo também Se você levantar Se você colocar Mais Acho que são 10 mil lugares Hoje cabe 50 Arredondando 49 mil 50 60 70 São 10 mil lugares Você ganha O povão Você atrás do gol É para O povão Para quem Não tem muito dinheiro E o sul Do mesmo jeito Entendeu? Não precisa mudar o preço Da Norte superior E norte inferior Sul inferior E norte Não precisa mudar o preço Ou pelo contrário Você pode abaixar o preço Lá em cima Ser um pouco mais baratinho E ali Onde fica norte O sul Que a gente está acostumado Um pouquinho São mais caros Mas dentro de um patamar De no máximo Até 40 reais Você Manda De novo O povo Para o estádio Só que isso gera custo Isso gera A Neoquímica Arena Fechada Né Parcialmente Fechada Hoje O River Plate Também É Acho que eu tenho aqui É Fez o seu projeto O estádio do River Plate Vai ser o estádio Com maior capacidade Da América do Sul Né O estádio agora Vai Vai compor 81 81 mil pessoas Tá Deixa eu ver Se eu tenho a foto Aqui Assim vai ser o estádio Do River Plate Vai passar por uma reforma Tá Esse seria O novo Remodelado Estádio do River Plate Para 81 mil pessoas Né Então aqui vocês estão vendo Vocês estão vendo que atrás do gol Não tem arquibancada Ó Isso aqui É tudo É tudo em pé Atrás de um gol E atrás do outro Aqui acho que é onde que fica A principal torcida organizada do River Né Porque são dois lances Sem arquibancada E aqui É que a imagem não me ajuda muito Mas acho que é um lance só Ou também deve ser dois lances aqui Tá Mas não tem cadeiras Né Mas não tem cadeiras Quer dizer O River Plate Também vai dar uma remodelização No seu estádio O Corinthians pode fazer isso? Pode É como eu falei Quando se criou O Ceneoquimica Arena Era 2011 Né 2011 2012 Universidade de Copa Na Copa Levantando as arquibancadas Agora hoje É um outro momento O torcedor quer ir no estádio Nós temos 150 mil Fieis torcedores Quer dizer De 150 mil Vamos tirar Vamos tirar 50 mil Que são Dos outros estados Sobra 100 mil Dos 100 mil Vamos colocar Que apenas 30 mil Conseguem ingresso Para ir para o jogo do Corinthians E os outros 70? Onde fica? Como é que vai para os jogos? Então talvez Talvez tenha chegado o momento Né Da gente Pensar nisso Para um futuro Só que é aquilo Não depende de nós, torcedores Depende, logicamente Do marketing Do Corinthians Porque vai gerar um custo Né Não vai ser de graça Que vai levantar Vai ser um custo O estádio Não sei se fica fechado Então tem tudo isso Por isso que eu falo Eu primeiro Eu primeiro Tiro as cadeiras Do setor sul Pronto Tirei as cadeiras Do setor sul Como é que ficou Ficou top Os torcedores estão conseguindo ir no estádio Beleza Vai levando Depois a gente vê se levanta Tá Hoje o Giovanni Gente O Giovanni Jogador do Corinthians Ele assinou o contrato Definitivo com o Corinthians O clube pagou 3 milhões de reais Para comprar 65% dos direitos econômicos E acertar o novo vínculo Com o atacante De 3 anos A multa do jogador É de 50 milhões De euros Tá No caso 263 milhões De reais Ok Então o Giovanni Agora sim O contrato já tinha sido feito Né Mas a assinatura Veio hoje Na quinta-feira Giovanni É jogador do Corinthians Não tá mais Aquela questão de empréstimo Né Com o capivariano É do Corinthians 65% Dos direitos econômicos Do Coringão E uma multa Né De 50 milhões De euros É uma É uma precaução Que o Corinthians Tem aí No caso Do Giovanni Tá Bom Boa contratação do Corinthians Né Porque agora ele é do Corinthians Tem futuro E É um jogador Que tem muita Vai ter muita Vai dar muito orgulho ainda Pra nossos torcedores Aumenta a capacidade Abaixa o preço Todo mundo vai Todo mundo vai A renda continua Eu faria a mesma coisa Cara É que a gente pensa Como torcedor Né Porque é meio que Uma conta assim Pô Se você abaixa o preço Sua estágio vai estar lotado Não vai? O que que é melhor? Você ter Todo jogo do Corinthians 49 mil 205 pessoas Ou nos jogos do Corinthians Você ter 33 34 Em média Tá bom? É melhor ter 49 mil Eu também concordo Primeiro O problema O problema Chora agora e ri depois O problema É o setor oeste Eu entendo Eu entendo que é um setor Que é mais Nobre Eu entendo isso Mas não pode ser o ingresso Cobrado A quase 300 reais Me desculpe Me desculpe Não dá Ah mas tem gente Que procura esses ingressos Tudo bem Eu sei que tem gente Quem tem condição Vai Mas é muito mais fácil Você colocar mais ingressos Populares Abaixo o oeste Faz o oeste inferior O oeste inferior É perto do campo É legal Onde jogadores passam Faz 200 reais E o fio a torcedor Tem desconto E lá no oeste superior Cobra 100 E o fio a torcedor Tem desconto Pronto O fio a torcedor Vai pagar 75 Na oeste superior E vai pagar 145 Na oeste inferior Pronto O que não dá É pra cobrar 300 400 reais Pô aí Eu sei que tem gente Que paga E nada contra A pessoa que paga Nada contra Se ela tem condição De pagar Irmão Paga Mas quanto mais Galera popular Mais a gente sabe Que vai ajudar o Corinthians Oi tudo bem mano Como você está Como foi sua quinta A quinta começou Daquele jeito Viu Começou daquele jeito A gente nervoso Ainda com o jogo do Corinthians Hoje já pelo menos assim As mensagens Acho que todo mundo Já baixou aquele Aquela adrenalina do jogo Acho que todo mundo Dormiu Foi trabalhar Jantou Foi pra academia Então todo mundo Está mais calmo Agora Porque ontem à noite E hoje de manhã Foi complicado Foi complicado mesmo Fazer live Muito debate Nada assim De xingar Mas muito debate Muita discordância De opiniões O que também faz O que também faz o canal Ser legal Não adianta a gente Ficar com o canal Meio parado É legal Ter Ter esses debates Essas conversas Mas é que a gente não gosta Quando perde Quando perde A gente fica Puto da vida Paguei Da móvel Na copa do mundo Eu assisti lá Batendo papo com Deus Lá no alto Aí no segundo jogo Que eu fui na arena O primeiro pelo Corinthians Foi Corinthians e Fluminense Eu fiquei lá Na leste superior Lá no alto O muro Ficou atrás de mim Eu estava lá no último Quando eu fui a primeira vez Acho que foi na Copa São Paulo Que eu fui com a minha mãe Corinthians e Cruzeiro Que eu fui de leste inferior Cara Quando eu entrei na leste Fui Nossa Olha como eu estou perto do campo Então lá eu entendo Ter um ingresso mais caro Agora lá em cima Cobra 100 reais Pronto Cobra 120 E o torcedor tem desconto Cai pra 80 Pronto Você vai encher do mesmo jeito Mas o que eles vão falar pra gente Cara Enche do mesmo jeito Colocando 150 É o que você falou Você pagou Porque você quer ir no jogo É igual eu falo Os ingressos são caros? São Mas tem quem procura Teve um jogo Cuiabá e América Mineiro Se não me engano O ingresso estava 900 reais Pô Mas também Aí é facada Copa do Brasil Já foi pro saco Não concordo com você Mas é a sua opinião Hoje foi um dia difícil Mas aí não paga O saldo do Luan Aí fica complicado Boa noite Boa noite Boa noite Tata Tudo certo? Boa noite a todos O chat Passando pra deixar o like Desejando uma última live Valeu Tata Tamo junto Mano Eu acho que eu sei Eu acho que sim Nós ganhando Botafogo Vai ter uma pressão Contra o Fla Deixa eu ver aqui Mano Sabe se ainda encontro ingresso Gabriel Pelo que me falaram Todos os ingressos Foram reservados Tá bom? Pelo que me falaram Todos os ingressos Foram reservados Não vendidos Porque Féu Torcedor Não compra o ingresso Você faz a reserva Você tem acho que 48 horas Pra efetuar o pagamento Então o que todo mundo faz? Vai lá Bum Reservei Aí depois você vai lá E vê se paga Né? Às vezes o cara não tem a grana Ele pega o boleto Ou paga pra mim o boleto Então Pelo que eu Ouvi Que chegou pra mim Os ingressos Todos foram reservados Pra mim é uma surpresa Inclusive o setor Oeste Mas eu entendo Que a demanda Tá muito grande Muita gente Quer ir no jogo Contra o Flamengo Mas é Quando eu digo Muita gente É muita gente Mesmo Tá galera É muita gente Mesmo O meu Instagram Pô mano Você não conhece Quem tem ingresso Pô mano Como é que eu faço Pra ir pro jogo Mano Cadê Eu não consigo ingresso Olha Surreal Surreal Né? Então eu já falo Gente Eu não tenho ingresso Tá bom? Eu não tenho ingresso Não tenho ingresso Eu vou pro jogo Né? Porque eu fui convidado Pra uma empresa Pra ir pro jogo Senão Eu ia ficar aqui ó Na cadeira Vendo na TV Como muita gente Vai ficar Tá? Vamos atualizar aqui Rapidinho Do Raul Gustavo O Raul Gustavo Passou por exames E foi constatado Um edema Na coxa do Raul Gustavo Então o Raul Gustavo Não joga Contra O Botafogo Ok? Raul Gustavo Não joga Contra o Botafogo É bem provável Que a dupla de zaga Contra o Botafogo Deva ser Balbuena E Bruno Mendes Tá bom? É bem provável isso Balbuena e Bruno Mendes Até já pra Falar o que eu disse No início da live Já vamos fazendo O time Pra jogar Contra o Flamengo Ah tem que pô Poupar Eu também pouparia Mas depois do que Aconteceu ontem Vão pro jogo Vocês não jogaram Contra o Atlético Organense Não tem ninguém cansado Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Como é que você Vai poupar Se ninguém jogou? Não Vai pro jogo Eu faria isso Cássio Fagner Balbuena Bruno Mendes Balbuena E Fábio Santos Faria Fausto Vera Ou do Queiroz Ou Maicon Com Eu até testaria O William Como meia Testaria já O William Como meia Tá? E Faria O Adson O Vital Não sei se vai ter condição Giovanni E o Alberto Eu entrei com o Botafogo Eu se fosse o técnico Do Corinthians Primeiro Ninguém tá poupado Primeiro Ninguém tá poupado Porque foi Foi uma vergonha Que vocês fizeram lá Em Goiás Então vocês vão pro jogo Vocês vão pro jogo Tá bom? Vocês tem que ter ritmo Então vai todo mundo Todo mundo vai pro jogo E já faz O esquema Pensando No Flamengo Recua o William Pra meio campo Faz Fausto Vera Como volante O Maicon Ou do Queiroz Ele escolhe Tá? E põe o William Ali como O meia E faz Adson pela direita Giovanni pela esquerda E o Alberto Como centroavante Pronto Vamos ver É um teste Faz um teste Contra o Botafogo Deu certo? Beleza Vamos Vamos manter ali Agora É bem provável Que a gente saiba Que ele vai poupar Os jogadores Ele deve poupar Fagner O William É do Queiroz O Maicon Que são jogadores Que estavam Voltando De lesões Né? Então A minha opinião É que eu faria Isso Vendo o jogo De ontem Tá? Porque eles não suaram A camisa Mas A gente tem que pensar Que Tem um jogo Terça-feira E ele pode poupar Os jogadores Do Corinthians Atos e Mosquito É que ele joga Pelo mesmo lado Né, Paulo? O Atos e o Mosquito São direitos A não ser Que você coloque O Atos Pra jogar na esquerda Porque eu acho Que ele não vai fazer isso Então não dá Pra jogar os dois Entendeu? Ou joga um Ou joga o outro Né? Yuri Alberto Queremos gol Rapaz O Corintiano Cadê a democracia? Não entendi Aqui Corintiano Democracia Do que? O William de Meia Não dá O Corintiano Não tem pontas Bons E bota O menos ruim Improvisado Mas Rubem A gente tem que achar Alguma alteração A gente tem que Mexer nesse time A bola não chega No ataque Pô, a gente viu O jogo ontem É três volantes E três atacantes Não tem ninguém Que liga O William é atacante Só que dentro do time Quem tem uma característica Que pode armar É o William, cara Eu tô dando apenas Uma opinião Nem sei se o Vitor Pereira vai fazer isso A tendência Não A tendência É que ele faça Fausto Vera Maicon E Cantijo Ou nem o Fausto Vera Duqueiroz Maicon E Cantijo São opiniões São opiniões Temos que ir pro jogo Mesmo Estamos brigando Pelo Brasileirão Esse pé de rato Tem que jogar e ganhar Perfeito, cara Perfeito, mano Os caras nem suaram Tem que jogar Sábado E terça Deixa eu ver Quem mais aqui Fala, Mano Brito Quem mais tá participando Gil deve também Tem uns 20 De mais Que ontem o grande O Elton Rato engoliu Na verdade Falta meias Atacantes De articulação No Corinthians Concordo com você Falta o meia Falta o meia De ligação Que o Corinthians Não tem no seu elenco Que o Corinthians Não tem no seu elenco Eu colocaria o William Criando E o Atos Na direita Eles revezando Acho que seria uma boa Vai de Yuri Mosquito e Guedes Mas, claro O Vitor Pereira Falou Yuri e Roger Guedes Não jogam junto Esqueçam Esqueçam Tá Talvez Pro sábado Como tem um jogo Contra o Flamengo Até pode jogar de novo Mas ontem O Vitor Pereira Foi bem claro Eu coloquei E não deu certo Não dá pra jogar Roger e Yuri Então Um dos dois sai Eu não acho que é o Yuri Tá Eu não acho que é o Yuri Corinthians não tem Meio de articulação Falta um dos meios Pontas aí O que mais Tá participando aqui Aqui também Tá ruim Mas acho que é Minha net Corintiana linda Não coloca Mensagem não Bom Corintiano Real Ela não coloca Porque ela não é Ela é moderadora Ela não coloca Quem coloca as mensagens Aqui na tela Sou eu Eu que comando Aqui O chat Então A mensagem Vem pra cá Eu que põe Ela não coloca nada Tá Adson domina Corta pro meio E toca pra trás Controlando Pernamente Com o Mano Teste o Willian Como meia Pra ver se vai dar certo O Willian não tá jogando Nada na ponta Usa ele de meia também Pelo menos hoje Alguns Tão concordando comigo O Willian já falou Que jogou em todas Ali na frente No Chelsea Na seleção Mano O Vera Entrou num time Sem raça Pô Calão O Vera Como é que ele vai entrar Com raça O cara acabou De chegar no Corinthians Ele desceu do avião Foi pro jogo Não tem nem o que falar Do cara Não tem nem o que falar Do cara Não tem nem o que falar Do cara Quando vem vitória São todos fenômenos A derrota Ninguém presta Tem que poupar O Fábio Santos Ele é mais importante Inteiro Contra o Varmengo Bom Guibes Aquilo que eu falei O mais certo Seria poupar Mas Depois do que aconteceu Ontem Eu não pouparia não Eu não pouparia não Tá Concordo com você Mano Brito Sejamos realistas O Willian na ponta Não está rendendo Ele corre na ponta E toma falta Eu deixaria ele de meia Pra tentar Passar essa bola Com qualidade Pros atacantes É aquilo Tem que testar Se a gente não testar A gente não vai saber Que Se vai dar certo ou não Tem que fazer um teste E é melhor fazer um teste Contra o Botafogo Do que fazer um teste Contra o Flamengo Testa contra o Botafogo Não deu certo Volta pro esquema normal Um exemplo Vamos colocar O Corinthians Começou o jogo Com o Willian Nesse time Fausto Maicon E o Willian Adson Giovanni E o Rio Alberto O Willian O Willian Não rendeu Não deu certo Como meia Tira o Exemplo Tira o Giovanni Coloca o Willian Pra esquerda E põe o Cantillo Ou o Juliano No meio Pronto Vamos tentar Mas tem que tentar Alguma coisa A gente tem que sair Não pode ter esse ato E já vem várias lives Que eu estou falando Olha O time do Corinthians É só chutão É só chutão É da direita Pra esquerda Da esquerda Pra direita Não tem o meia Não tem o meia A bola quebra ali no meia Que história é essa Do Ovelar Ele foi consultado Silva Tá O Corinthians fez uma consulta Ao Céu Portenho Sobre o Ovelar Um Fernando Ovelar Um atacante De 18 anos Que atuou no futebol paraguaio Apenas isso Tá Não tem nenhuma outra informação Pelo menos pra mim Até agora Não chegou nada Tá Não chegou nada Então Por enquanto É só Uma 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 Sondagem Mano Brito Um dos caras mais carismáticos Do Youtube Você acha que o Yuri joga sábado? Joga Pra mim joga Concordo com você W10 pode jogar de meia Alguns grandes jogadores Quando chega a idade Mais avançada Mudam de posição O cara mal chegou O cara mal chegou E os caras cobrando alguma coisa O Vera mal chegou E já tem negro criticando Muitos milhões Mais gastos e pouco futebol Ainda não vimos esse time voando no papel É lindo esse time Mas na prática Tá sendo pouco Futebol Saudade daquele timão De jogadas bonitas e gols O Willian não mostrou ainda Para o que veio Não pode falar dele O Willian não mostrou ainda Para o que veio E não pode falar dele Ele é um Mas não completou Mas acho que é um fingamento Outro ponto A ser melhorada A entrada da área Os caras recebem Domina e chuta É aí Concordo com você Por isso que eu falo Para vocês Tem que colocar O Fausto Vera Porque o Fausto Vera É volante O Fausto Vera É volante Então a gente precisa Do cara Mordendo A gente precisa Do cara Ali Vai Justamente Para isso não acontecer Quantos jogos Que tomou Ceará Atlético Mineiro E Atlético Foi três jogos seguidos De gol De fora da área Onde Mérito dos atacantes Que acertaram Chutes Mas pô Sempre estavam livres Não tem Abafa Então aí fica fácil Fazer gol E o Coentes Não tem Quando o Coentes Vai fazer Isso não tem Espaço Para você chutar Tem os Criticando Fausto Vera Dá vontade De mandar Torcedores Para a casa Do Chapéu O Tales Fausto Vera Está melhor Já que Luan Já chegou A ir para o jogo No primeiro O Timão Vai virar No jogo De volta Vamos confiar Não Eu estou confiante Estou confiante Sempre com o Corinthians Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais alguém Está mandando É cara É diferente Não tem nenhum A finalização do Corinthians Ela paga o ano inteiro Do Atlético Goianiense Mas é aquilo O Atlético Estava com mais vontade De ganhar o jogo O Atlético O Atlético Entrou em campo Com o jogo De Copa do Brasil O Corinthians não O Coentes Entrou em campo Em campo ontem Parecendo que estava Num jogo De Casados E solteiros Vamos falar um pouco Do Duqueiroz Uma hora de live Estamos agora com 490 likes Deixa o seu like Se ainda você não deixou Tá bom? Aproveite aí Para participar da live Interagir com a gente Peço muito que você Se inscreva no canal E também Deixe o seu like Para nos ajudar Cada vez mais Aqui No nosso canal Ok? Enfim Hoje O O Fausto O Duqueiroz Recebeu Uma ameaça Nas redes sociais Novamente Então Ele recebeu isso William William Saip É o perfil Aqui Nos roubaram Na cara Sangue nos olhos Uma mensagem antiga Aí ele colocou Às 8h29 da manhã Tá? Perninha Vagabundo Vai morrer Favelado luxo Aí ele coloca luxo ali Favelado lixo Quero ver Quero ver se você tem peito De aço Bosta Aí o Duqueiroz Responde Qual é a fita? Tá ameaçando nós? Olha o respeito Aí ele coloca Poxa E depois disso O Duqueiroz Não printou mais nada Aí ele colocou O Duqueiroz Tá bom? Sou favelado mesmo E não vou ficar Me calando Diante de umas paradas Dessa Sou sujeito homem Tenho família Pra sustentar Então É mais um ato Lamentável É mais um ato Repugnante De um Uma pessoa Que não representa A torcida do Corinthians Tá? Chegar num cara E ameaçar Ah, você tem peito de aço aí É aquilo que eu falo A gente criticar o jogador Beleza, gente Vamos criticar Vamos criticar Ok Mas não tem que ameaçar O cara de morte Ah, você tem peito de aço Seu vagabundo Pô Pô O cara tá ali Fazendo seu trabalho O Duqueiroz A gente não pode Pode reclamar dele no jogo Pô, o cara corre O cara tá ali Se dedicando Aí tá vendo É por isso que entre essas e outras A gente Quando a gente fica bravo Com alguns comentários aqui na live Que eu não vou ficar mais bravo Não vou ficar mais puto Né? Estraga, mano Pra que ir lá E ameaçar o cara, mano? Aí vem outros torcedores, né? É Mas é engraçado Quando a gente vai lá e elogia Ninguém responde a gente Isso é verdade Quando a gente vai lá Um exemplo Duqueiroz Parabéns pelo seu gol, cara Pô Você jogou pra caramba Ninguém responde a gente Às vezes a gente marca o jogador E ninguém responde Aí quer dizer Aí quando toma a pressão Aí eles vão lá e divulgam Isso também é um erro, né? Lógico Eu entendo que jogadores recebem Trocentas milhões de mensagens Pô Mas também Use o lado bom da história, né? Não tem só vagabundo Como esse idiota Que foi lá ameaçar O Duqueiroz Não tem só torcedor vagabundo Tem torcedor do bom Como você que tá me assistindo Pô O Duqueiroz Você jogou bem, cara Ô Cássio 603 jogos Parabéns, mano Custa responder? Pega um lá Valeu, cara Obrigado Reposta O cara no seu Instagram O cara Pô, caramba O Cássio repostou minha mensagem Ô Cássio Da hora Assim Não Não acho certo O que aconteceu Não acho Repugno isso Né? E Tem que Tomar cuidado, né? O cara que faz Não tem peito de aço Tem que tomar cuidado, né? Deixa eu ver quem mais aqui Participou aqui da live O Fernando mandou um superchat Deixa eu pegar aqui, Fernando Desculpa, eu tava falando O time do Fluminense É muito mais limitado Que o nosso E joga um futebol Bem superior Mas então, Fernando O Fluminense Tem um meia Né? O Fluminense tem um ganso O Fluminense tem um Germancano Que tá bom Fazendo gol Atrás de gol O Fluminense Esse John Arias, né? Que é um ponta Que rabisca Tem volante Tem dois meias Mais armadores Não armadores É o volante Que fez o gol Contra o São Paulo Não vou lembrar O nome dele agora E tem um Que ajuda o ganso Né? E tem os Os atacantes De Beirada E o Germancano Então é um time interessante E o Fernando Diniz Tem um jeito De jogar Que dá certo, cara Mas assim Ele precisa se provar Mas o futebol Do Fluminense É legal de assistir É legal ver o jogo Do Fluminense Terminou 1x1, né? Fortaleza e Fluminense Tá? Mas o Fluminense Tem um cara Que nós não temos Que é o Ganso Um ganso hoje no Corinthians Talvez o Corinthians Seja em outro Em outro patamar Espero que a gente Sábado a gente consiga Mais 3 pontos O Corinthians Vem jogando bem Não é de hoje, mano Vem ganhando jogo Mais sempre O time adversário Que domina o jogo É, quando vem os resultados Aí todo mundo gosta Porque tá ganhando, né? O Daniel pergunta Qual o horário do jogo No sábado? 7 horas Sábado 7 horas Corinthians E Botafogo Do e Michael São muito mal No meio campo Inacreditável Que cara idiota De ameaçar Do Queiroz É, é idiota É um cara Que não tem nada O que fazer, né? Aí depois Chega pro policial Na delegacia E pede de joelhar Desculpa Tava no veneno Que perdeu o jogo O Thiago O jogador Que ganha um milhão Por mês Tem que resolver Jogos grandes Às vezes Valorizamos Alguns jogadores Que são comuns demais Boa noite Money Galera do chat Impressionante Como os caras Chutam essa bola No gol E o Corinthians Não consegue fazer isso No meu ponto de vista O Corinthians Precisa entrar Com garro Nos próximos jogos Mas Marcos Tem que ser Pra ontem Isso, cara Por isso que eu falei Pra vocês Quando Contra o Botafogo Tem que ser Um jogo Porque é o jogo Que é antes do Flamengo Se jogar mal Puta A torcida Vai estar com Uma pulga Gigante Atrás da orelha O William Só cisca Tá jogando nada Não cria Não chuta no gol Nunca faz gol Só cai Só cai Futebol ridículo O Flamengo A sua opinião Tá bom Mano Brito Você tá de parabéns Você lê Todos os chats Não são super chats Likes Como alguns canais Obrigado A gente No nosso possível A gente vai Aquessa live aqui O meu Cama Peça A gente é de resenha Então eu ponho muito vocês Mas tem lives Que a gente troca mais notícias Mas obrigado por curtir Lendo as notícias Isso é osso O Fluminense mesmo Com o time inferior O nosso Tá parecendo o Barça Do sempre de Guardiola Ameaçar o jogador É coisa de vagabundo Mano Será que Um jogador Os Unidos estão fazendo Corpo mole Não acredito nisso É É uma tese Que quando perde Todo mundo levanta Ah é corpo mole Por que corpo mole Não tem nenhum Nenhum motivo Pra fazer corpo mole O que eu acho Que o Corinthians Entrou ontem Achando que ia fazer gol No Atlético A qualquer momento Como o Vitor Pereira falou O Corinthians Entrou de barriga cheia Por que Ganhou do Atlético Achou que já Ia ganhar do Atlético O Goianiense Fazer gol a qualquer momento Esse foi o erro Do Corinthians Corpo mole No meu ver Não tem Tá Não tem É Por isso Não tira razão Dos caras Passar reto Quando pedem Quando pedem Os torcedores É Já sabe Se o cara errar No trabalho dele Ser ameaçado Da morte Ia ser no Brasil Todo ameaçado Ligando pro palco zero Boa noite mano Cheguei atrasado Pra falar rapidinho Sobre atacante do céu Por enquanto Apenas uma consulta Hugo Tá É uma consulta O Fernando Ovelar Um jogador de 18 anos Atacante de beirada De campo É uma posição Que o Vitor Pereira Quer Ele quer Um atacante De beirada De campo Tá Agora É Aguardar Pra ver se vira Uma proposta Isso né Pra ver se vira Proposta Essa negociação Deixa eu ver Quem mais Aqui tá Participando Gil Vê todas as mensagens Quando é criticado Bloqueia os torcedores Gil Não entendi O que você quis dizer Rubens Mas tá aí É Falar muita merda Isso é antes Porque são do mesmo Naip Que a Maria Sarocasso E o William Engraçado que agora Está criticando o William São os mesmos Que estavam rezando Pra ele jogar contra o Boca Com o ombro machucado E sinceramente Ainda acho que ele sente Não O ombro ele sente Deise Tá O ombro ainda Ele Ele tá machucado ainda Ele não tá 100% Ele mesmo já falou isso Tanto que ele joga Com a proteção Mano Vindo sair do meu timão Que o Corinthians Comprou isso Não Já tinha comprado Né Isaac Hoje foi assinatura Do contrato Tá Mas o O Corinthians já tinha fechado Verbalmente Com o Giovanni Tá É 3 milhões de reais Por 65% Dos Direitos econômicos Boa noite mano O preço do ingresso Aqui para o jogo Contra a Bahia É de 400 400 reais Sério? Havaí e Corinthians O preço para a torcida Do Corinthians É 400 reais Caramba Irmão Se for isso mesmo É surreal Cara Surreal 400 reais Cara 400 reais Caro Hein mano Caro Esse foi o Everlar O que você está querendo O problema Foi a fama Foi da forma que perdeu Não pode um time Com investimento tão alto Não dar É Aquilo que a gente já falou Né Alberto O time ontem não jogou Cara O time não entrou em campo A gente ficou puto A gente ficou nervoso Tomara Tomara Alberto Que sabe Como a gente fala assim Tudo deu de errado Tomara que tenha sido Ontem Tudo de errado O que tinha que acontecer No Corinthians Aconteceu ontem E para os próximos jogos Não ser Principalmente Contra o Flamengo Que os erros Não se repitam Por isso que eu falo O que aconteceu ontem É quase impossível De acontecer de novo É muito difícil Não jogar bola Não entrar em campo Não está nem aí para o jogo Não vai acontecer de novo Porque o VP Deve ter dado Uma comida Nesses caras Mas uma comida De rabo Tão grande Que os caras Ficaram até com vergonha De dormir De dormir Então assim Eu creio que não vai acontecer Mas um jogo Tão ruim quanto esse Agora se acontecer De novo Um jogo Como esse Como esse Aí cara Esquece Aí é para Para quebrar tudo mesmo Galera Continuem participando Continuem deixando O seu like Interagindo com a gente Tá Mandem mensagens Mandem superchat Para a torcida do Havaí A partir de 180 Caramba É que assim né Os times de lá Ganham com a torcida Mais de 400 reais E mesmo para a torcida do Havaí A partir de 180 Porra Tudo bem O estádio vai estar lotado Vai estar lotado Não é como ficou do Flamengo Mais de 180 reais Ou 400 Tá Mano Se o pessoal bloqueou O Corinthians No réu Ele está de boa Na live Vocês não aceitam Opiniões contrárias É O O O Deco Eu vou te responder Cara É o seguinte Tá Os moderadores Aqui do canal Eles só estão Eles só estão Eles só estão Liberados Para bloquear Quando alguém Xinga Aqui na live Ok E quando tem Muita mensagem E não é nem bloquear É suspender Por 5 minutos Tá bom Somente isso Que eu já falei Para vocês Quanto mais mensagens Vocês mandam Tá Vocês Aquela está respondendo É por repetir mensagem Então aquilo que eu falo Não repitam Eu leio o chat Gente Eu leio Eu já falei para vocês Tenham paciência Tá Tenham paciência A gente vai ler o chat Não precisa mandar Copia, cola, copia, cola Copia, cola Para mim Eu vou te seguir no barco Mas para quem está aqui na live E às vezes é a primeira vez Ou quer mandar alguma coisa Ou quer flodar É isso O Mark Tá É não repetir mensagem Porque muita gente Vem para as lives E copia, cola Aí vem um monte de mensagem E Cara Eu pulo uma mensagem Às vezes você mandou uma pergunta Eu não vi Por quê? Porque a pessoa vem Copia e cola Várias mensagens Então os membros Os membros Os moderadores do canal Estão Só para isso Se mandar mensagem Várias vezes repetidas Eles suspendem Tá Eles suspendem Agora Se me xingar Se me xingar eles Aí A gente bloqueia mesmo Xingar Ofender não A gente pode discordar Mas não é perdi a credibilidade Deco É que ele mandou Eu vi ele mandando Várias mensagens Eu tinha lido uma vez Li duas vezes Li três vezes A mensagem dele Ele tá copia e cola Cara Eu já falei Atrapalha os outros Do chat Atrapalha os outros Do chat Ok É só vocês É só vocês Terem paciência Terem paciência Com as mensagens Não é só aqui Todo mundo Usa esse mesmo Argumento Galera Evitem mandar Mensagens Repetidas Podem ver É aqui É no meu timão É no No Fernando É no Marcão É no Capitão Existem moderadores Justamente pra isso Pra tentar fazer o chat Ficar com uma mensagem Tá Uma de cada vez Eu tô lendo gente Pô Eu tô lendo as mensagens Aqui de vocês Não tem necessidade De mandar Várias mensagens Né É só por isso Que bloqueia Então Não é ditador Não é Nada É só não repetir mensagens O Marc Esse site do Fiat Torcedor Tama M Três pontinhos Fluminense ganhou O próximo adversário O Fluminense ganhou Do próximo adversário Do Corinthians O Fluminense Não entendi aqui Adilson O que você quis dizer O Lennon Salve o Mano Brito Tá salvado Lennon Muito obrigado Pela mensagem Você tem razão Mano Brito Tamo junto Coimbra Será campeão Brasileiro esse ano Vamos torcer Pra que sim Tem que jogar bola Pra ser campeão Meu sonho Era ver Arrascarita No Corinthians Pô Lucas Seria top Viu Seria top Viu Arrasca No Corinthians Viu Manda um salve Pra São Luís do Maranhão Um salve São Luís do Maranhão Tamo junto Vai Corinthians O Corinthians Vai melhorar Precisa de tempo Pra trabalhar Virem membro Do canal Mano Brito O VP também Teve culpa Escalou mal E substituiu mal Também Eu não acho Que ele escalou mal O Bledson Discordo Do seu comentário Tá bom Respeito ele Mas não acho Que ele escalou mal Substituição O que que dava Pra fazer ali No jogo O time Tá jogando mal Cara Tinha muito O que fazer ontem O time que entrou É o time que ganha do Galo Quer dizer Quando ganha do Galo É bom Ah mas por que Que não colocou O Fábio Santos E o Babuena Igual eu falei No meu time Eu teria entrado Com os dois também Né Aí a gente tem que ver Por que Ah quis segurar O Babuena Quis poupar O Fábio Santos Aí são perguntas Que o VP Tem que responder Pra gente Tá Deixa eu ver Aqui Quem mais Tá participando Mano Tá sabendo O jogador paraguaio Que pode vir Já falamos dele Né Do Vilar Salve mano Tem chance do Oscar Jogar no Corinthians Não Oscar vai ir pro Flamengo Pelo jeito Mano Bito Com esse episódio De criar sua identidade Tá sendo um time Muito resultadista Talvez Só vem ano que vem Essa identidade Né Fluminense E Corinthians Na semi Da Copa do Brasil Pô Meu cantinho Olha O Fluminense Eu acho que Deu um grande passo Um empate Fora de casa O Fluminense É favorito O Fluminense Deve avançar Né Na Copa do Brasil E o Corinthians Cara Vai ter que fazer um jogo Daqueles jogos Do Corinthians Né Mas mesmo assim Eu acredito ainda No Corinthians Mano Você é top Ganhou inscrito Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Marc Tamo junto Você não acha Fernando Diniz Melhor que o Vitor Pereira Não Não acho Fernando Diniz É um treinador Que tem as suas qualidades Tem as suas qualidades Mas precisa mostrar algo no futebol Precisa ganhar título Porque por enquanto é isso Ah o Fluminense Ganhou o que irmão? Ganhou nada Né E aquilo O Fluminense é assim Ou ganha de 5 Ou perde de 8 Né Eu não sei se o torcedor Ele teria acostumado Com o Fernando Diniz Mas tem uma carreira Que se ele continuar Subindo Vai ir bem Salve mano O sentimento Continuou de frustração Depois da virada Épica em Minas Esperava que a equipe Fosse pra cima Concordo com você Todo torcedor ontem Estava confiante Com a vitória do Corinthians E a derrota Do jeito que foi Se ele tivesse perdido De 1x0 Com pouco Com isso Estou bola na trave O goleiro dos caras Fechou o gol Mas não foi isso Né gente O time não jogou nada 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 Aí Aí fica ruim Aí fica complicado mesmo Tá Vim pelo Marcão da Fiel Obrigado Um abraço também Pro Marcão da Fiel Que tá puto Como a gente também Com a derrota do Corinthians Quem não ficou puto Com a derrota do Corinthians Colocar o Fausto Foi um ato É De desespero Olha Eu acho que Naquele momento Naquele momento Poderia ter poupado Né Não ia mudar muita coisa Mas Entrou Qual o time pra sábado Então, Corinthians Hoje É igual São duas opiniões Que eu tenho Tá bom São duas opiniões Eu entendo Quem queira Que o Corinthians Jogue Todo mundo reserva Até ontem Ou de ontem Eu falava isso Vai reserva Contra o Botafogo Mas o que eu achava Que ia ter ganho Do Atlético Não perdido Hoje Corintiano Eu já Mudo de opinião O que que eu penso O que que eu penso Tá É Vai com Cássio Fagner Pra dar ritmo Já que o Fagner O William O Michael Estavam machucados E precisa de ritmo Pra jogar E já que não jogaram No ritmo Pra pegar jogo Maicon Ou do Queiroz E aí eu testaria O William Como meio campista Um meio armador Eu testaria E colocaria O ataque Com Adson Pela direita Giovani Pela esquerda E o Iroberto Como centroavante Eu faria isso Tá Você acha Que o William Quer sair do Corinthians Não O William Só tá Tá num momento Mal Não tem nada a ver De querer sair do Corinthians Tá O William É fraco Tá E sua opinião Mas não concordo Com ela Boa noite Mano O Renato Faz a função De meio armador De criação Sim O Renato É esse jogador Meia É o jogador Meia É O Carlos Araújo Tem que colocar os titulares Ontem ninguém jogou o mesmo Tem que É Eu falei é isso Em cima Joga Cara Vamos pro jogo Vai jogar Até porque É o que eu tô dizendo Né É O jogo do Corinthians Contra Contra O Flamengo Agora Ele tá questionado Ontem no pós-jogo Ontem no pós-jogo Vários torcedores Falavam Já era Contra o Flamengo Já era Estamos eliminados Então quer dizer Se jogar mal De novo Contra o Botafogo A galera Vai pro jogo Contra o Flamengo Cara Já rezando Pra Pra não ser Surpreendido Por isso que eu falo Talvez seja um momento Vai com o titular Fazer o que Vocês vão jogar Esse é o problema Vocês vão jogar Contra o Atlético Então vai pro jogo Vai dar ritmo Vai jogar E ganha do Botafogo Ah mas pode perder Pode Mas entre os titulares Sábado é jogo Pra golear Não Amanda Sábado tem que ganhar Amanda Não vamos entrar Nessa aí de golear Também Sábado tem que ganhar São outros campeonatos Né No brasileiro Um a zero Tá bom É três pontos E torcer pro Palmeiras Perder pro Ceará É isso Perder ou empatar Pro Ceará E a gente fazer A nossa parte Se der pra fazer gols Beleza Se não der Um a zero Tá bom demais Luiz De Paula William nunca foi amador Não vai render nada Mais uma vez Pô mas tem que testar Luiz A gente tem que colocar um cara ali naquele meio Pra armar jogada E Watson não é esse jogador Giovanni não é esse jogador Roger Guedes não é esse jogador Nem Cantillo Nem Juliano Nem Duqueiroz O único que tem ali no time É o William Com essa característica Então É Tem que testar Se não testar Como é que a gente vai saber né Mano Eu não tinha tirado o Cantillo Quando eu tirou o time Piorou E jogou o pé Mas o Cantillo tava mal Leidson Ontem É isso que Vocês tem que entender O time todo tava mal Cara O Cantillo não jogou nada Ontem também mano Ninguém jogou nada Então Podia colocar qualquer um ali Que Não ia mudar nada É Tem que jogar com os titulares mesmo Contra o Bota É Eu achei boa a sua escalação Jogo de sábado é pra golear Mano Brito O Roger Guedes E o Roberto não dá certo Concordo Pensando em ataque O Roger Guedes É um jogador interessante Agora No esquema que o Victor Pereira quer Pra ajudar A marcação Aí O Roger Guedes Não é esse cara que Que ajuda né O time foi uma nhaca ontem Mano Foi um a zero Foi um a um jogo Foi um a um jogo Não foi um a zero não Não tô maluco Calma aí Deixa eu dar uma olhada O jogo foi um a zero Foi um O jogo da Copa do Brasil Armando Não sei se você tá falando de outro jogo A não ser que você esteja falando de outro jogo Tá Mas o jogo aí foi Foi um a um Fortaleza empatou o jogo Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Ah não Foi um a zero Anularam o gol Nossa Eu tava crente que tinha sido um a um Eu vi o gol Deixa eu ver aqui Impedimento Puta vida Impedimento Eu tinha visto o gol Eu troquei de canal Eu troquei de canal Foi ver outra coisa E tava crente que tinha sido um a um Ah então agora já era Então agora Obrigado Então agora O Fluminense tá classificado Já Já foi Dá Nem O Fortaleza nem precisa jogar No próximo jogo aí Já Já era O Fluminense ganhou de um a zero Acabou Fegou no lado do Fortaleza Saiu o gol Eu troquei de canal Tava aqui assistindo Tava com controle Fui ver outra coisa Quando voltei o jogo acabou Não tô Não tô olhando aqui E Tava na cabeça Que tinha sido um a um Não mas A gente já sabia que o Fluminense ia avançar de fase também né A gente já sabia que o Fluminense ia avançar de fase Não conheço esse jogador Doritos O Antônio Não é hora pra testar Sim É hora pra testar Antônio Discordo de você Obrigado pela mensagem É hora pra testar sim Cara A gente tem que achar A gente tem que achar alguma coisa Antes do jogo contra o Flamengo Nós precisamos de um meia O Corinthians precisa Ter um meia nesse meio campo do Corinthians Urgente Tem que testar cara Tem que testar Não dá Porque se não Vai ser o mesmo time que jogou Fausto Vera Do Queiroz E Cantillo Três volantes Não tem meia A gente precisa Achar alguma coisa ali E não adianta colocar também o Adson E o O Giovanni Porque eles não são armadores Eles são pontas São pontas A gente precisa Tá De um meia Tem que testar Tem que achar alguém Se não vou testar contra o Botafogo Eu vou testar contra quem? Contra o Flamengo? É por isso que eu falo Eu contra o Botafogo Sábado Entraria com esse time Cássio Fagner Bruno Mendes Balbuena E Fábio Santos Fausto Vera Michael E William Ou Fausto Vera Duqueiroz E William Adson Pela direita Giovanni Pela esquerda E O Iroberto Como Centroavante Eu faria isso Agora Não sei se ele Vai Fazer isso Tá Não sei O que o Vitor O Vitor Pereira Tá pensando Pro jogo de sábado Vai poupar? Não vai poupar? O que que faz? E é no jogo de sábado Que a gente tem que Tem que tentar Né? Você vê Se é do Galopo Dos Tricas Você achou Que é melhor Que o Vero Galopo Mas o Luciano São 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 posições Totalmente diferentes O Galopo É um atacante De lado De campo E o Fausto O Velho É volante Cara Né? O Galopo Eu nem sei Eu não vi o jogo Vi só Os últimos seis minutos Não sei se ele entrou No segundo tempo Se começou como titular Mas não tem comparação É uma coisa Que você queria comparar O Messi Com o O zagueiro O maior zagueiro Da história Do Mundial Não tem comparação São posições diferentes Né? Mas eu confio No Fausto Vera Pra mim Esse Galopo aí Se é bom Se é ruim O problema é pro São Paulo E eu confio No meu jogador Precisamos de um Meia armador E o Ramiro Serve pra quê? Ramiro por enquanto Que a gente não sabe Como é que vai ser utilizado O Ramiro é volante Né? Mas eu não sei Como é que o Vitor Pereira Pensa Em utilizado Ali no Corinthians Não sei Voltou agora De contrato Na Europa Né? Não sei como a gente O Oscar é do Flamengo Né? É aquilo que eu falei Né? Eu Eu É Se o Oscar fechou Eu não tô vendo nada Do Oscar no Flamengo Né? Mas eu Se eu pudesse Eu traria o Oscar Pro Corinthians Né? Enfim Mano, é verdade Do Wagner Love? Sim, foi pro esporte O Wagner Love Foi pro esporte Recife Boa noite, mano Parabéns pelo trabalho Você, capitão Marcão da Fiel Ivan e Nando São muito profissionais Eu acredito no jogo de volta Se Deus quiser Se Deus quiser, Leandro A gente vai A gente vai voltar Classificado, né? Dia 17 A gente vai estar aqui Ou no estádio Ou Na sua casa Ou aqui Ou na arena A gente vai estar A gente vai A gente vai virar o jogo, galera Tenham fé nisso Nós vamos Eu não sei se vai ser 2x0 Eu não sei se vai ser 3x1 Eu não sei se vai ser 3x0 Nós vamos virar esse jogo Podem confiar Podem confiar Nós vamos reverter o jogo Com apoio da Fiel Da Fiel A Fiel vai conseguir fazer o Corinthians Virar a partida E fazer o Corinthians Ir pra semifinal Ali Da Copa do Brasil Tá? Tenho muito Acredito muito nisso Muito Respeito Respeito quem discorda Respeito quem acha Que já Tá eliminado Que vai ser eliminado de tudo Respeito Tá? Não 3x1 não passa direto Fique vai pros pênaltis Fique 2x0 3x1 vai pros pênaltis 3x0 4x0 Dá a vitória pro Corinthians Então assim Respeito quem não acredita Mas eu acredito Na vitória do Corinthians Beleza? Então é isso Fiel Vamos terminando A nossa resenha com a Fiel Amanhã de manhã Não teremos live Tá bom? Eu tenho que resolver um compromisso Na parte da manhã Então não vou estar aqui No estúdios Barra casa Fazendo a live Então amanhã de manhã Não teremos live Às 10 da manhã Tá? Provavelmente À noite A gente vem E faça aqui Um resenha com a Fiel Pra bater um papo Com vocês também Fechou? Quem não se inscreveu Por favor Se inscreva Quem não deixou o like Deixe o seu like Lógico Qualquer alguma informação Que surja do Corinthians Eu acho interessante Eu tento gravar um vídeo Tento fazer alguma coisa Pra passar pra vocês Fechou? Forte abraço Pra torcida Descansem Uma boa noite Pra vocês E uma ótima sexta-feira Pra cada um Beleza? Sabadão Tem Corinthians E Botafogo Brasileirão E vamos pra cima Dos caras Valeu Fiel Tamo junto Saudações Alvinegras E vai Corinthians E vai começar a fazer Tchau Tchau Obrigado.